Música O programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da UFOP oferece cursos nas modalidades Lato Senso e Estrito Senso. Assim, seus integrantes podem optar por uma formação especializada ou seguir na área acadêmica. O curso possui três áreas de concentração, Bioquímica Estrutural e Biologia Molecular, Bioquímica Metabólica e Fisiológica e Imunobiologia de Protozoários. O programa mantém uma sólida articulação entre a pesquisa e as atividades da graduação, contribuindo para o seu crescimento. Além disso, o NUPEB, Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas, tem sido, desde a sua criação, um centro formador de estudantes interessados na carreira científica. O programa de pós-graduação em Ciências Biológicas hoje, ele atende alunos em toda a região do Inconfidentes, ele atrai alunos não somente de Minas Gerais, mas de outros estados do Brasil. E, atualmente, a gente tem alunos estrangeiros também no programa. O programa, ele busca uma excelência internacional, então nós temos algumas disciplinas que são oferecidas em língua estrangeira. O programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da UFOP, ele tem como principal diferencial a multidisciplinaridade. Então, neste programa, a gente atua na área de Fisiologia, Bioquímica, Biologia Molecular, Microbiologia, Parasitologia, Imunologia, Patologia e Genética. Anualmente, são realizados eventos com convidados internacionais, simpósios e um programa que possui engajamento muito grande dos alunos de pós-graduação, seja mestrado, doutorado e pós-doutorado, em suas atividades de pesquisa. Outro diferencial é que o programa, através de parcerias, contribui para a formação dos recursos humanos de instituições privadas e também para a especialização de seu corpo docente. A UFOP oferece o mestrado acadêmico desde 1998 e, a partir de 2003, passou a contar também com o curso de doutorado. O programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da UFOP possui conceito 6 na avaliação da CAPES. Para saber mais informações sobre o programa, suas áreas de concentração, suas linhas de pesquisa, sobre o currículo e a formação dos docentes da pós-graduação em Ciências Biológicas da UFOP, acesse cbiol.nupeb.ufop.br e venha você também ser mais UFOP. Legenda Adriana Zanotto